Opa! E aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem? Mas é a vez que eu ia perguntar, você fez aqui mais vídeos de Clastro, né cara? Sim cara, vamos prosseguir aí. E galera, antes da gente ir, vou só pedir pra vocês deixarem aquele like zambolado, não te inscrever aqui embaixo o que você tá achando da sériezinha, comentar o que você tá curtindo. E também é claro, você pode dar uma olhada no secundário, embaixo na descrição, onde tem muito conteúdo bacana. E também é claro, você pode dar uma olhada no sistema de membros, né cara? Com certeza, no sistema de membros tem mais de 400 vídeos exclusivos, todo o conteúdo do canal de forma antecipada, vale muito a pena, é só vocês darem uma olhada, tá bom? Pessoal que é membro, a gente agradece como sempre, quer que o agradecimento tenha em especial, o Gabriel, o Ollison, o Sean, o Zeke, muito obrigado pela força, cara. Vamos lá, né véi? Exato, rapaziada, agradecer as lembras aí, o Gabriel, o Ollison, o Sean, o Zeke, muito, muito, muito obrigado. É claro, não só eles, mas como a todo mundo que é membro desse apoio fenomenal. E cara, então sem mais delongas agora, mano, bora lá? Bora. Então manda uma chinesinha e let it go. Vamos lá, véi. Um, dois, três, vai. Um, dois, três. Você gosta do Kunudum? Não tenho opinião não, até o momento não, não tô gostando não. Não, o Kunudum é mó otário, fica zoando os caras. Fica. Fica. Mano, tá quase que instantâneo ele, olha isso, véi. Tá em todos os alunos, né? Olha o Naruto ali, ó, você viu? Ah, da Z da Folha? Quem está? Olha. Olha o Instagram que ele vai criando a cabeça dele, velho. Não, pô, tem informação importante. Deu. 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 Olha só, que motivação, velho. Ah, pô, o dinheiro motiva muito, né, velho? Ah, pô, o dinheiro motiva muito, né, velho? Não é só falar com o diretor, hein? Uhum. É, pra ele isso daí completamente, mano. Ele elevou os níveis do aluno do E, sobe todo mundo do E e bota a pessoa nova lá, né, velho? É, exato. Se todo 50 do E for bem, joga 50 do D pra baixo, tá ligado? Então... Que parlinha... Que parlinha? Que parlinha... Que parlinha... Que parlinha só a doetá nesse assunto. Que parlimha... Que parlinha, velho... Que parlinha, velho... Que parlinha, velho... Se todo 50 do Cáss... Era a polícia, velho... Aquitário... E aí E aí Não bota a pressão nela. Quem? É o Schindler. Ah, é do Baseballs. Ah. Nossa, eu já nem lembrava. Ela virou amiga, né, mano? Olha, ele veio a fazer informação, velho. Que beleza, vazou IP, velho. Olha o TP, mano. Nossa, não põe o TP nesse cara não, pelo amor de Deus, né, hein? O TP, mano, o coração de ferro é, mano. Olha o cara do flashback do mano lá. Então. Esse cara de esquisitão, né, velho? Tem, mano. Tá. Na resolução. Tá. Tchau. Tchau. Ah, ele tá me lembrando semelhante com o Karma, né? Por causa do cabelinho, da cor. Então, né? Quer ver que ele é irmão do Karma? Você quer ver? Eu não lembro se o cara... Ah, ele é filho do... Nossa, ele é filho do diretor, ele é... Caraca. Por isso que eles são parecidos. É. Carisma e de orgulho. Carisma e de orgulho. Ih, todo, todo, hein? Um cabelinho ridículo daqueles, mano. Infelizmente, isso é real, né, cara? É. Memorizar. Não teve que ficar fazendo... Decorar pra poder fazer coisa, né? A risadinha dele é muito boa. Não gostei do personagem é esse. Foi lá, passou a cá, falou... Irmãozinho, fica ligado que os malucos estão na maldade com você. Cara, sabe uma coisa que eu acho que pode vencer o Kuro mais rápido que a classe C, cara? Ah, sei muito bem de quem você tá falando, mano. É. Os membros do canal, né, cara? Exato, né, mano? Com mais de 400 vídeos já prontos em forma de, mano, armamento bélico aí, cara. E, mano, diversos animes já pra você assistir em forma, mano, de velocidade pra atacar, cara, vale muito, muito a pressionar o membro, né, cara? Sim. Tem diversos animes exclusivos também, né, cara? Importante falar, além do clássico muito antecipado, velho. Então, tem Dungeon, E.D.I., Tokyo Ghoul, Arlott, Food Wars, Code Gears... Tenta coisa, né, mano? Monster. Ó o Gunster. É, porque o fraco já não tem o que perder, né, velho? Agora o cara aqui é o forte. Tá, mano. Tá, mano. Que isso? Que bicuda, mano. Sui trabalhando no pai assim, né? Olha, lembrou Super 11, né, essas paradas. Que isso? Tenta coisa, né? 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 Que incrível, né, mano? Que relação boa, né, cara, que eles têm, né? Pois é. Relação azul, né? Ah, encontrou coisa maluca. Foi. Cara, aquele maluco do fundo tá me dando agonia, velho. Ele tem uma cara de psicopata, mano. Tem. Tem mesmo. Por que eles não pegam esses moleques lá fora e quebram eles no meio lá fora da sala, velho? Ai, tu me vai de vapes pro som. Que isso, cara? Mano, a gente tem que agarrar, tocando nos outros. Esses caras é um bando de folgado, né, velho? É, mano. Uns ingleses. Uns ingleses. Os caras vão fazer uma parada dessas. Nossa, o lápis aí. Eu vou te meter o dedo. Toma o dedo aqui, ó. Mano, eu vou te meter o dedo assim, ó. Tá ligado? Que eu sinto mais, meu caralho. Calma aí, pô. Esse dedo aí, não. Ai, mano. 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 Rapaz, esse daí, velho. Ai, mano. Ai, mano. Peraí. Tem 50 clausulas, mano. De merda pros caras. E se eles ganham, eles ganham o quê? Que eu não entendi muito bem. É um pedido só. Ele falando. Cara, estudar nessa sala de atenção é um saco, né, velho? Imagina. Nossa, nem fade, velho. Parece um culto mesmo. Parece. E as minhas não brigam lá que vimos lá quando o diretor falava, né? Ih, mano. Ele é o rival, ó. O cara não é o rival dele. Você entendeu essa referência, né? É. 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 Então Vamos poder botar o robô pra fazer a prova? Porque senão o robô vai tirar 10 Nossa, é Estourou, mano Tem que pôr, né Nossa, vamos fazer uma prova Nossa, vamos fazer um bagulho impossível, cara Enigma, mano Os caras vão fazer umas provas Nossa, mano Vai Tipo, as provas nem ia ser assim, tá ligado, né Hum, não É, ele tá na maldade do segredo, cara Ele é o rato, né, cara Esse otário aí Não é o rato, não Que o rato, ele de certa forma é um elogio Dependendo da situação Esse cara aí é uma nojeira, né, velho É, mas o segredo, né, mano Sinceramente Eu não me ligo, cara, dele saber A respeito do Koro Sensei Eu não acho que ele vai conseguir fazer nada Ah, mas ele pode querer vazar informação Sei lá, ele vai querer fazer alguma coisa de informação, né, mano Tá na maldade Posso tirar ele de professor de lá Ah Nossa O que que é isso? O que que é isso? É, óbvio que não ia deixar o robô participar, né, velho Como tu aprendiz É, mas não sei Quase como um torneio, né É um coliseu aí Então Eu gosto muito dessas representações Já falei, né, velho Fui muito assim Surgiu o monstro, hein Olha o Hulk magrela aí E olha o Marretão E aí Acabou Próximo episódio Rapaz, eu quero ver, velho Tá pra chegar aí Eu vou querer ver como é que vai ser essa prova Eu também, né, mano Vamos ver se esse link vai ser do príncipe aí Que eu vou mandar Então Mas esse, rapaz, eu queria agradecer Um tantinho de coração aqui É E também, é claro Eu pedi pra deixar aquele likezão Comentar aqui embaixo o que você tá achando, né, mano E Que você tá alguma coisa, cara Não Então isso, rapaz, é muito obrigado E valeu Falou Falou